Sou a Mônica Sou teimosa e tão bandona Quando diz que sim, quando diz que não Gosta ter opinião Fico sempre falando e brincando na sua imaginação Ela inventa tudo que é pequeno Quando minha gosta de brincar Se as meninas têm algum segredo Logo vem correndo me contar Se alguém sorri, se alguém sorri Para a nossa turma pode vir Se alguém chora, se alguém chora Estou sempre pro te ajudar Mas se algum menino me contrariar Vou mostrar que eu não sou boba Não vou lhe dando uma coelhada E ele vai até cair no chão Sou a Mônica Sou a Mônica Tem sim e sabe chora Sou a Mônica Sou a Mônica Sou a Mônica Tão teimosa e tão bandona Quando diz que sim, quando diz que não Gosta ter opinião Vivo sempre falando e brincando na sua imaginação Ela inventa tudo que é pequeno Quando minha gosta de brincar Se as meninas têm algum segredo Logo vem correndo me contar Se alguém sorri, se alguém sorri Para a nossa turma pode vir Se alguém chorar, se alguém chorar Estou sempre pronta a ajudar Mas se algum menino me contrariar Vou mostrar que eu não sou boba Não vou lhe dar uma coelhada E ele vai até cair no chão